O campo de Costa do Sol acolheu o encontro entre as duas equipas que estavam aflitas, ou seja, na iminência de descer de divisão, com os locomotivos de Macuto ocupando a entrada da jornada à nona posição e o homônimo de Nakala no décimo lugar, sendo que foi uma partida disputada debaixo de intenso calor, com os termômetros a rondar os 38 graus. Ciente da sua responsabilidade que passava por evitar a queda para um lugar incômodo, o Ferrovié de Macuto entrou melhor e, fruto disso, chegou ao golo inaugural apontado por Mário, quando estavam decorridos 4 minutos. Daí para frente, a partida desenrolou-se numa toada morna, e quiçá a efeito do calor que se fazia sentir, pois as duas equipas criaram poucas ocasiões que pudessem ser convertidas em golo. A primeira parte findou com essa magra vantagem para a equipa de João Sissana. No retardo da contenda, Dário Monteiro fez duas alterações no seu xadrez, mas pouco ou quase nada de novo trouxeram as entradas de Ivan e Hilário para os lugares de Dilson Tawanda, visto que era a equipa da capital do país que mantinha a maior poste de bola. E fruto desse domínio, o Ferrovié de Macuto chegou ao segundo golo no infertúnio de defesa Pris, que cabeceou para o interior da sua baliza, marcando um alto golo, traindo o guarda-redes Dallas aos 49 minutos. Sem precisar de acelerar, o Ferrovié de Macuto chegou ao terceiro golo, de belo efeito, e que levanta qualquer estádio. Hoje, Maxwell tirou um remate fulminante na zona do pico da grande área. E, com o seu pé esquerdo, colocou a bola na gaveta e sem hipótese de defesa para Dallas. Os locutivas da Maiaia praticamente desresinaram de lutar pelo melhor resultado. E uma prova disso foi que os anfitriões cimentaram a goleada, com o furtinho a aproveitar as facilidades para chegar ao quarto golo na contenda, colocando o resultado final em 4-0 quando estavam jogados 31 minutos. Penso que foi um bom jogo, em que praticamente resume-se em termos de conseguido dois golos, praticamente em momentos cruciales do jogo, que foram os primeiros minutos da primeira parte, e os primeiros minutos da segunda parte, acabamos praticamente saindo da posição em que nós nos encontravamos, em uma posição incômoda, e estamos praticamente na terceira, se não me engano. Portanto, há que trabalhar o próximo jogo também, com todo afinco, de formas, a mantermos esses níveis de confiança para que termine o campeonato numa posição digna para aquilo que é a grandeza do clube. Outro erro e outro erro, e acabamos saindo daqui goleados, mas não eram esses os nossos planos. Estávamos à procura de realmente virmos para aqui, no mínimo pontuar, porque o Ferrovaro de Nagala está numa situação complicada e precisa de sair desta situação. Agora, a atitude de alguns jogadores foi necessariamente deplorável. Os jogadores que a gente pede para fazerem uma coisa e fazem outra, sinto que a equipe não está ligada com o treinador. Não está ligada com o treinador.